A beleza de uma rosa, mulher forte e guerreira Sua pele preta, linda, brilhava com o luar Descendentes de africanos, ela nasceu lá na Bahia Falo de mais uma guerreira, Maria Felipati Oliveira Oh, Maria, Maria, Maria Oh, Maria, Maria, Maria Felipa bateu, bateu, Felipa bateu, bateu Querida por todo mundo na ilha de Itaparica Ela era marisqueira e jogava capoeira Oh, Maria, Maria, Maria Felipa bateu, bateu, Felipa bateu, bateu Na Bahia fez história lutando na independência Na ilha de Itaparica ela mostrou sua malícia Oh, Maria, Maria, Maria Felipa bateu, bateu, Felipa bateu, bateu Seduzindo dois soldados e levando a emboscada Araújo e Guimarães levou muitas pancadas Oh, Maria, Maria, Maria Felipa bateu, bateu, Felipa bateu, bateu Quarenta e dois embarcações, Ancora, Itaparica Esperando o momento para invadir a Bahia Oh, Maria, Maria, Maria Felipa bateu, bateu, Felipa bateu, bateu Com um grupo de quarenta, Maria Afundou pra dentro, queimando embarcações Salvando a nossa Bahia Oh, Maria, Maria, Maria Oh, Maria, Maria, Maria Felipa bateu, bateu, Felipa bateu, bateu Oh, Maria, Maria, Maria Felipa bateu, bateu, Felipa bateu, bateu Felipa bateu, Felipa bateu, bateu